Diversa, inclusiva, plural, cidadã, multicamp. Mais de cinco décadas desde a sua criação, a Universidade Federal de Santa Catarina é como um caleidoscópio que reflete e transforma a sociedade. A cada ano, se consolida como uma das melhores universidades do Brasil reconhecida internacionalmente. A UFSC atua no ensino, na pesquisa e na extensão. A comunidade universitária é formada por mais de 54 mil pessoas. São 48 mil estudantes, 2.400 professores e 3 mil técnicos administrativos em educação. A UFSC oferece 103 cursos de graduação presenciais e 14 à distância, 55 cursos de doutorado, 78 cursos de mestrado, 32 cursos de especialização e também educação infantil, ensino fundamental e médio. Para além dos números, a UFSC é um patrimônio de Santa Catarina, uma instituição integrada à sociedade. Universidade pública, gratuita e de qualidade, a UFSC é responsável pela formação de profissionais que promovem a diferença onde atuam. A Universidade Federal de Santa Catarina foi criada no dia 18 de dezembro de 1960, reunindo 8 faculdades que já existiam na época. Posteriormente, na antiga Fazenda Assis Brasil, foram estruturados 11 centros de ensino em todas as áreas do conhecimento. A partir de 2008, a UFSC começou a expansão para outras regiões do estado. Foram criados os campi de Araranguá, Curitibanos, Joinville e, em 2014, o campus de Blumenau. Fazem parte da estrutura da universidade o Hospital Universitário, Planetário, Centro de Cultura e Eventos, Complexo Desportivo e Museu de Arqueologia e Etnologia. O sistema de bibliotecas conta com um amplo acervo em diferentes mídias e oferece acesso à base de dados internacionais. O restaurante universitário serve, em média, 8 mil refeições por dia. É o índice mais alto entre as instituições públicas de ensino superior. Destaque na ciência e tecnologia, nos últimos anos, a UFSC mais que dobrou o número de programas de pós-graduação considerados de excelência internacional. A universidade conta com 570 grupos de pesquisa, sedia 4 institutos nacionais de ciência e tecnologia, mantém parcerias com indústrias de diversos setores e abriga um laboratório que é referência internacional em nanotecnologia. Ao mesmo tempo, a universidade desenvolve ações de inclusão que promovem a diversidade, como as licenciaturas indígena e em educação do campo. A integração com a comunidade é um dos compromissos da UFSC. Todos os anos, são realizadas mais de 9 mil ações de extensão em diversas áreas do conhecimento. Por meio do núcleo de estudos da terceira idade, a universidade completa o ciclo do desenvolvimento humano. A internacionalização tem sido uma marca ao longo de sua história. Atualmente, são 403 convênios de cooperação com mais de 50 países. As ações visam promover a solidariedade entre os povos e a excelência científica e tecnológica do país. A UFSC é também espaço para arte e cultura, para expressões da diversidade através da música, do teatro, da dança e do cinema. Com mais de 50 anos, o Coral da UFSC é uma das principais iniciativas de integração com a comunidade por meio da arte. Cada vez mais inclusiva, a universidade olha para o futuro, sempre pensando no desafio de crescer, manter a qualidade e garantir um espaço para o pensamento crítico, criativo e com responsabilidade social. UFSC. Conhecimento produzindo cidadania.